Música Música Manda a direção aí Que euViro Com 1949 de casa Posso dormir aqui Com você Estou morrendo Se não quiser ver o mundo, não vou dar a dedo de casa Se não quiser ver o mundo, que não vai ver Não me desvai, se não quiser ver o mundo Se é ver o mundo, que não vai ver É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar, na verdade não há Me diz, me diz, me diz É que o céu é a luz Esplica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mais capaz de visitar Eu moro na rua Não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem tem Eu moro com Deus Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu não preciso amar Nas pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Já pensará na verdade não há Sou uma bunda d'água Sou um grande areia Você me disse, seus pais Você não vai dizer, mas você não vai dizer Você culpa meu, faz o tudo Isso é um assunto Sou uma criança como você E o que você vai ser quando descer Boa noite a todos Obrigada